Música Estamos no trecho da viagem entre a Bahia e o Espírito Santo A próxima cidade deve ter cheiro de freitas Há uma montanha lá na frente A gente pegou um pouco de neblina e chuvisqueiro no caminho Mas está tranquilo por enquanto Quebra-mola que não falta Meu Deus do céu Se a gente fosse contar as quebra-mola, acho que já deu mais de mil E a temperatura? A temperatura baixou um pouco Graças a Deus, refrescou Agora está fresquinho E vamos lá A gente vai passando aqui pela cidade Eu dou mais uma chamadinha Ali pede cacau, pessoal Tem região que também Eles plantam cacau Que é o sul da Bahia Vamos pegar uns pés de cacau Aqui também tem uns pés de colorau Que é o urucum, né? Precisa parar na comida para dar aquela cor vermelhinha Se a gente achar uma coquinha aí que venda Ele já Fama de pó Aqui, os pés de colorau Essa frutinha aí, né? Tem que quebrá-la e... Tipo uma semente que tem em vento Que dá uma cor Tempero Nós passamos a entrada de Porto Seguro Agora estamos chegando aqui na entrada da estrada que vai para o parque do Monte Pascoal Olha, foi a descoberta do Brasil E lá no fundo nós temos uma serra lá É no sul da Bahia aqui Região do sul da Bahia E ela faz todo esse contornão aqui Até lá no fundo Com umas manteias bem salientes, inclusive Aqui é visto de frente E a vista dele Vou tentar depois descobrir se tem um nome Se tem com eu ou não Mas é um belê muito diferente, né? Claro Agora começam as montanhas de basalto Que é a característica do planalto brasileiro Que é a característica do planalto brasileiro Parece que foram cortadas, né? Desenhadas assim Essas rochas basálticas elas são devidas a derramamentos vulcânicos Que aconteceram há milhões de anos Eu já havia falado de Teixeira de Freitas Mas na verdade é Itamaraju O nome da cidade aqui da Bahia A gente está atravessando agora Tentação de café Na beira da estrada também R-101 movimentada R-101 movimentada Vinhares Vinhares Espírito Santo Aí paramos aqui para comer E vamos jantar uma chamada dobradinha Olha só a chamada dívida Isso aqui é para duas pessoas Vamos dividir aqui Olha, isso aqui é para uma pessoa É, mas vamos dividir em dois aí Porque se não eu estou louco É muita coisa Vamos lá então Música 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 Música